Norton Nascimento foi um ator brasileiro. O ator iniciou a carreira na televisão na novela Os Imigrantes, exibida na rede Bandeirantes em 1981, enquanto jogava basquete e também lecionava profissionalmente, o que fez até os 27 anos. Na televisão, teve destaque apenas na participação na minissérie Agosto e na novela Fera Ferida de Agnaldo Silva, Ana Maria Moretzson e Ricardo Linhares, ambas em 1993 na Rede Globo. Também por isso, Norton foi considerado o primeiro símbolo sexual negro da televisão brasileira. Outros papéis importantes viriam a seguir, como nas novelas A Próxima Vítima, 1995, e A Padroeira, 2001. Também participou da novela Maria Esperança, apresentada pelo SBT em 2007, seu último trabalho na televisão. Norton Nascimento nasceu na cidade de Belém, capital do estado do Pará. No São Paulo, quando era jogador profissional, também deu aulas de basquete, após concluir o curso de educação física sem concluí-lo. Sua primeira esposa foi Rosana Maria Milani, com quem teve três filhos, Luana, Lucas e Yasmin. Em dezembro de 2003, Norton Nascimento passou por um transplante de coração para corrigir um aneurismo da horta após 52 dias de internação. O ator precisou então de 73 doações, entre sangue, plaquetas, plasma e coração. A última foi doada pela família de um médico carioca falecido em um acidente de carro. Após sua recuperação, ele continuou trabalhando em comunidades carentes e iniciou um projeto para promover a doação de órgãos. Liderou a campanha de doação de órgãos na Rede Globo. Dar é amar, disse ele na época. Norton morreu aos 45 anos de insuficiência cardíaca devido a uma infecção pulmonar. Segundo a Beneficência Portuguesa, em São Paulo, Norton estava internado na Unidade de Terapia Intensiva, UTI. Há alguns anos, devido a uma doença, Norton tinha parado de fumar. N Aryv студiam, N ginger, N mulher nos resistiu, hurra periculação e